A CIDADE NO BRASIL Eu acho que podem ir perguntar. Então, em 2007, se não me engano, se convidaram a participar de uma exposição no Museu Imperial, em Petrópolis. Era uma exposição que pensavam... A proposta, a que artistas contemporâneos trabalhassem lá dentro do museu, se relacionando com aquele acervo, com aquela comungura, enfim, interferindo diretamente naquela situação de exposição permanente que é o núcleo imperial. E aí eu acabei escolhendo o quarto dos imperadores. E eu achei muito estranho, será que os imperadores realmente vão ter aquela fama de casal? Acho que o quarto dos imperadores também desperta na gente, de alguma maneira, devocações infantis. O que eles faziam? O que eles fizeram naquele quarto? E aí eu fiquei pensando, justamente, a partir daí, na ideia de que herança eles deixaram, qual foi o legado deles, o que eles produziram. E aí me veio a ideia de encher aquela cama com várias camadas nesse tipo de cobertor. Cobertor cinza, pensando um pouco assim, no país, na população. claro que é uma ficção, uma metáfora. A pensar que eles teriam produzido essa população toda do Brasil, que muitas vezes está desabrigada. já que esse elemento, o cobertor cinza, ele é um... ele por si só, ele já é muito forte, né? porque ele tem esse... ele é uma marca, né? Ele é um estilo de nossa companhia, de nossa vivência atual do país. Então, coloquei lá várias camadas, né? De cobertor. E aí, eu acho que o trabalho se completou quando eu, é... uma outra sala do museu, que é a sala da Princesa Isabela, tem uma vitrine, assim, muito... bastante grande. na verdade, na verdade, a única menção, talvez seja o único lugar um pouco mais... pra mim, relacionado com a história mesmo, do país, porque vai falar da Lei Áudia, né? Essa é uma vitrine que aparece meio alta, é... aí tinha, assim, umas... como é que é o nome? Umas correntes, né? Umas correntes são umas... Grilhões. É, é. Umas grilhões, que eram marcas utilizadas por escravos. Enfim, alguma menção a essa questão, né? E aí, eu coloquei lá uma pequena pilha, assim, quatro cobertores, compradinhos na... na... na vitrine, eles eram meio imperceptíveis, acho que eles podiam passar completamente... desapercebidos. Bom, aí, é... acabou a exposição, recolhi os meus siluenta cobertores, e ficaram lá em casa esperando, é... uma... uma outra oportunidade de... de uso, né? Na verdade, eu sempre pensei em usar esses mercores, e aí fiquei, durante bastante tempo, imaginando formas de usá-los, é... e a minha... eu tinha vontade de experimentar, é... usá-los como suporte pra pintura, né? Mas não uma pintura que você vai lá e... né, com um pincel, mas sim uma pintura que acontecesse por... por impregnação a partir das próprias obras, né? Enfim, fiquei imaginando sistemas, né, de você vermelhar aquele... cobertor dobrado e aí criar... criar listras, né? E achar o que que seria isso. Bom, aí, finalmente, no ano passado, é... eu tinha uma exposição pra fazer aqui na Galeria Projeto, e falei, bom, agora eu vou experimentar aquele negócio, né? E aí comecei a... a experimentar mesmo, é... com tinta... a gente tinha sempre tinta branca, né? Porque, pra mim, era só o começo, né? E aí... mas aí aquela tinta branca, assim... saudade de trabalhar com gesso, né? Porque eu já tinha trabalhado bastante com gesso, é um material que eu... que eu gosto muito de trabalhar. E aí eu comecei realmente a experimentar com gesso e aí, enfim... comecei a usar como... como suporte... é... pra mim, assim, esse material, né, o cobertor... ele tem uma... quer dizer, porque que eu guardei durante tanto tempo, né? Eu não tinha essa vontade de fazer pintura com isso, né? É... e a gente fica muito fascinada com essa... com essa... com essa... com essa... pelo fato dele ser construído por tecidos, né? de muitas olhinhas, na verdade, são uma promenade, né? de tecidos de roupas que já foram usadas, né? Enfim, acabou... no final de todo um processo... é... produtivo, né? Elas acabam ainda se tornando cobertor, né? Então, isso me... remete muito a... a uma ideia de história, né? Mas uma história que... que se escoa, assim, no decorrer dos dias, né? A própria história de existir, né? De cada dia... dormir... viver... sei lá... É... então eu acho que... tá um pouco coincido... ao título... Pois é, ao título... eu... eu... eu fui professora, assim... em 2012... em 2012... a gente fez greve, né? e... se estendeu, acho, por uns três meses, pelo menos... e isso acabou coincidindo com o período que eu tava... é... que eu tava preparando essa exposição... e aí, isso pra mim, né? De alguma maneira... se... é mais uma camada que se acrescenta esse trabalho... Enfim, esse... esse trabalho de greve... E tem uma outra coisa também que... é... Na verdade, ele é muito nova, né? Ele sai que dessa forma, né? Porque eu cheguei e coloquei ele assim, né? Mas ele pode... é... ele pode... assumir N formas, né? Porque ele pode ficar deitado... Uma parte fica em pé, ela fica deitada... É... E aí, eu... E ao mesmo tempo, né? Que tem esse elemento construtivo... Embora precário, né? É... Parece que, ó... Às vezes as coisas se invertem, assim... Que o sustento, talvez, seja mais... É como um projeço, né? É... É... E ele tem essa... 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 Essa qualidade de pé, né? Que a senhora estava falando, né? É... Que é muito... Impressionante, né? É... No trabalhar... Ao longo do trabalho com ele, assim... E você colocar e ver... E como mudar... É... Estão surgindo figuras, né? É... A gente começa a... A ver figuras, né? É... Me interessava também, um pouco, essa relação aqui... Quer dizer, você sai com uma exposição... Com essas imagens... E aí, você... De repente, começa a ouvir esse... Doberto de madura, né? E aqui... É... 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 O trabalho aqui, ele... O trabalho, ele... Entra numa continuidade de... Esses outros trabalhos... Que lidam com a... Com a moradia de rua, né? Com esse... Tem aqui... Trabalhos com o maracruz de ruas... Tem aqui... O trabalho com o Guiano Branco... Enfim... Dessa situação super vulnerável... Depois... Acho assim, né? Da Candelari... Trabalhos que falam exatamente desse lugar... É... De um corpo muito vulnerável... Isso, né? Exposto... E... Ao mesmo tempo... O cobertor é o grande... Símbolo, né? Da... Da... Da moradia de rua... Enfim... Tudo isso... Do Brasil, assim... Que é uma tentativa de abrigo... É um... É um casulo ali, né? Na operação... E... E acho que ele... Vamos dizer... A leitura que eu tenho no trabalho é muito esse... Como se você... Alguém tivesse arrancado... Né? O corpo daquela situação... E que é a sua casa... É o resto de arquitetura, né? Parece que... O reboco veio junto, né? Que você tirou ele ali... De uma parede, né? Que... Que é natura... E... E... E aí também acho que traz todo sentido... Ele tá aqui instalado, assim... No... Meio que... Inesperadamente... É um lugar inesitável da exposição, né? Quase como se ele também estivesse... Se encostando de volta... Aqui nessa arquitetura... Né? Entrando... Como se eu... Não faz um prédio aqui na exposição... É... Acho que... Uma presença importante, assim... Pra atentar exatamente o prédio... Tem uma dimensão da palavra terreno... Que eu acho que é muito importante ali... Quando a gente pensa em abrigo e terreno... Porque tá parecendo que terreno é uma área... Também é... Também é... A abarcação de território... Mas terreno é... É o contrário de divino, né? Terreno é... Ministrial... Tem a ver com uma coisa... Concreta, física e real... Da... Da condição de quase todos os trabalhos... É... É... Acho que... Esse material está sendo muito assim... Esse terreno... Né? Nesse sentido, né? É... Mas... Sim... É... A ideia de que... Carrega um pouco a casa... De alguém que foi ver a exposição... E falou... Você desmontou a sua casa? Ah... Porque ele também é de mudança... A casa estava demolida... Ele também é cobertor de mudança... É... E amanhã... Às duas horas... Tem mais uma conversa de galeria... Na verdade... Aí é comigo... É uma... Uma volta pela exposição... Comentando e... Precursando alguns trabalhos...